Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como cancelar a assinatura para a Montplus. Essa assinatura tem várias formas de ser cancelada, o cancelamento vai depender de como foi feita a assinatura. Nesse vídeo eu vou ensinar a cancelar assinatura no Android, iPhone, Mercado Pago e PC. Esse é um processo bem simples, mas caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo desse tutorial eu vou ensinar como cancelar essa assinatura no Android. No Android você vai acessar a Play Store do seu dispositivo. Com a Play Store aberta vamos acessar o menu principal da loja. Aqui nós vamos até Pagamentos e Assinaturas. Nessa página vamos selecionar a opção Assinaturas. Aqui você vai selecionar a assinatura para a Mont. E na parte de baixo dessa página você vai selecionar Cancelar Assinatura. Aqui vai ser solicitado o motivo do cancelamento, fica ao seu critério responder. E nesse menu de confirmação você vai selecionar Cancelar Assinatura. E pronto a assinatura foi cancelada no Android. Caso você tenha feito a assinatura pelo PC você vai acessar o site da Paramount. No site você vai fazer login com sua conta e aqui você vai acessar a guia Assinatura e cobrança. Aqui nessa página na guia Assinatura e cobrança vai aparecer a opção de Cancelar Assinatura. Caso a assinatura tenha sido feita pelo iPhone ou iPad você vai acessar os ajustes do seu dispositivo. Nos ajustes você vai acessar o seu ID Apple. Aqui você vai até a opção Assinaturas. Em Assinaturas você vai selecionar a assinatura para Mont. Aqui na parte de baixo da página você vai selecionar Cancelar Assinatura. E por último caso a assinatura tenha sido feita pelo Mercado Pago ou Mercado Livre você vai acessar o aplicativo do Mercado Pago no seu dispositivo. Com o aplicativo aberto você vai até o menu principal. Aqui você vai selecionar a opção Vídeo e Música. Na próxima página você vai selecionar a assinatura para Mont. Na parte de baixo da página da assinatura você vai selecionar a opção Cancelar. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.